Estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido O que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido Hoje eu olhei o céu da minha janela Vim no meu coração a presença tão bela De Jesus sorrindo e dizendo pra mim Vem depositar em minhas mãos todos os seus problemas Levante esse olhar, não chore, não tema Não perca essa fé que você tem em mim Quem vem a mim se alimenta do pão da vida Quem segue os meus passos não sente as feridas Tem a paz que eu dou, é feliz enfim Senhor, perdoai meus pecados, me aceita ao seu lado Me deixa tocar o seu manto sagrado E a graça que eu peço, terei na sua luz Senhor, quem sou eu pra quem três em minha morada Mais o fio de sua luz numa telha quebrada Ilumino a vida pra sempre Jesus, Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Senhor, consolai os que choram Curai os que sofrem nas ruas, nos guetos No becos escuros, na chuva, no frio Sem teto e sem pão Verdade daqueles que pensam Que a felicidade, a riqueza e o poder Ser feliz na verdade é quem tem Jesus Dentro do coração Jesus salvador Jesus salvador Senhor, perdoai meus pecados, me aceita ao seu lado Me deixa tocar o seu manto sagrado A graça que eu peço, terei na sua luz Senhor, quem sou eu pra quem três em minha morada Mais o fio de sua luz numa telha quebrada Ilumino a vida pra sempre Jesus, Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Amém.